E aí galera, beleza? Então, começamos mais um vídeo aqui hoje. Peguei a minha ego aqui, a revista, e vim cá acompanhar um pouquinho da planta aqui, do milho safrinha. Meu irmão tá lá no fundo plantando. E bora lá, chegar lá pra vocês acompanhar um pouquinho. E vou aqui contando um pouco aqui do que aconteceu aqui na região. Tá vendo aquele milho seco lá? É porque... Infelizmente não deu pra cortar o milho tudo. Ficou uns 21 saques pra secar porque não deu pra cortar. Vamos mostrar meu irmão plantando um pouquinho aqui e nós já voltamos aí. Aí a gente tá fazendo o plantio direto aqui. Essa plantadeira aí é a vaca, 31 mil, seis linhas. Aí o trator lá é o John Deere. É, não sei a numeração deles, o trator não é muito meu forte não. Mas ela é 80 cavalos, ó. Então, vamos lá. Então a gente vai ficar plantando só, era para plantar mais ou menos uns 30 saquinhos de novo, que foi o que a gente plantou na safra, mas a gente vai ficar plantando só umas 12 hectares, uns 12 saquinhos de milho, porque não deu para cortar tudo, aí fora esse resto aqui a outra volta não cortou nada, lá é 15, acho que não chega 15 não, bera 15 saquinhos de milho. Tchau. 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 Complicado E Deus ajudou ainda Que o que deu certo sai Galera, o milho tá bem bom É, então Acabam saindo aqui depois Galera, na verdade foi aqui Começou a entrar Entrou por aqui A máquina Não sei se vai dar pra vocês verem Mas fez um Buraco aqui Aí meu irmão puxou ali pra baixo Aí conseguiu tirar Arrastou ela aqui pra baixo Derrubou um bocado de milho Aí depois parou de cortar Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado